Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, antes de dar prosseguimento aí no vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com a galera, a inscrição aqui você faz aqui embaixo, você também aí já aproveita e já dá aquele likezão, comenta também que é sempre muito importante você comentar, pode mandar pergunta aí que a gente vai atrás das informações. Beleza pessoal? Bueno, vamos lá então, vamos falar a respeito da saída do EduPS, formalizada nesta sexta-feira, e as declarações do presidente Ricardo Fonseca após a classificação do Brasil contra o Gama. Bom, vamos começar pelas declarações do presidente Ricardo Fonseca. Bom, ele começou já atirando contra a arbitragem, né, disse que a arbitragem vem pra o Brasil. Bueno, aí depois ao ser questionado em relação a essa situação, se fica, se sai, se vai renunciar ou se vai ir até o final do mandato, o presidente acabou ligando aquele botãozinho. ligou aquele botãozinho e foi pro combate, e foi pra guerra, e foi pra bater de frente com alguma minoria. O que eu tiro da declaração do presidente Ricardo Fonseca? Que ele ficou incomodado, segundo ele, segundo ele, pessoal, segundo ele, prestem bem atenção no que eu tô falando, segundo ele, ele ficou incomodado com algumas declarações e com uma oposição interna do Grêmio Esportivo Brasil em relação à gestão dele, em relação à desconfiança dele, enfim, tudo que tem acontecido, que é já de conhecimento de todos, então não precisa eu ficar aqui aprofundando. Obviamente que o presidente se sentiu incomodado, se sentiu acuado, resolveu ir pro ataque, e aí obviamente que ele tem utilizado as rádios como ataque, como arma principal pra atacar, até porque isso se dissipa rapidamente. Bom, se dissipou rapidamente, muita gente ficou incomodada, os torcedores que, acredito eu, que essa declaração do Ricardo não foram, ou não foi, para eles acabaram se sentindo incomodados, e esse não é o papel do presidente, né, o presidente tem que aglutinar, o presidente tem que trazer as pessoas pra junto dele, pra tentar fazer do clube uma unidade, pra tentar fazer do clube melhor, pra fazer o clube crescer, não ficar o clube dividido, como é o Brasil, o Brasil tá dividido, né, tem aqueles que defendem o Ricardo, e tem aqueles que não querem mais o presidente Ricardo Fonseca no comando do Grêmio Esportivo Brasil. Então, isso tem gerado um grande conflito, né, e quem é que tá perdendo nesses últimos anos é o presidente, por quê? Porque toda a história dele, ele que tirou o Brasil da segunda divisão do Campeonato Estadual, colocou o Brasil numa Série B do Campeonato Brasileiro, colocou o Brasil aí, tá disputando com frequência a Copa do Brasil, tem conseguido se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, porque uma coisa é chegar na Série B do Campeonato Brasileiro, outra coisa é manter. Um amigo meu disse assim, ó, ah, o Ricardinho tem sorte. Não, para aí, vamos começar a contestar essa sorte, vamos começar a contestar essa sorte. Sorte você tem uma, duas vezes, agora, em oito anos de mandato, não é possível ter sorte, não é possível só sorte, né. Ele tem alguma dose de sorte, mas claro que tem competência. O que que é a competência do Ricardo Fonseca? É se aliar de pessoas que entendam. Talvez ele não seja o maior entendido do futebol, mas ele tem pessoas ao seu redor que entendam e que saibam tocar o negócio. Então, por isso que o Brasil tem colhido esses bons frutos de permanência de Série B do Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil. Bom, é, mas o presidente errou a mão. Era um momento de classificação e uma classificação, classificação, classificação com a história do Brasil. Assim como foi lá em 2004, vencendo o Brapel com dois jogadores a menos, assim como foi lá em Fortaleza, com todo o estádio, com mais 65 mil pessoas contra e com uma pressão incrível do Fortaleza, o Brasil conseguiu a classificação, foi assim lá contra o Gama. O Brasil sempre esteve na frente do placar, saiu vencendo por 1x0, tomou empate, fez o 2x1, o Gama empatou, fez o 3x2, aí depois o Gama acabou fazendo 3x3, depois teve a expulsão do Christian, o Natan Cachorrão também acabou sendo expulso, estava tudo ao contrário, uma pressão incrível do Gama, todo mundo indo para cima, mas o Brasil conseguiu segurar o 3x3 e conseguiu trazer a classificação. Pô, naquele momento ali é para tu extravasar, para tu chegar e dizer para o torcedor, torcedor rubro-negro, vamos chegar junto, vamos apoiar, vamos se associar, é o momento de união, é o momento em que o Brasil vai dar uma virada de mesa, vai reagir no Campeonato Gaúcho, vai tentar avançar na Copa do Brasil, até porque o caminho está fácil, vamos juntos, vamos juntos. Não, aí o presidente resolveu ir para o combate, resolveu ir para a porradaria, resolveu ir para o UFC e eu acho que acabou dando uma negativa para ele. Obviamente, pessoal, vamos deixar bem claro, obviamente que ele não falou para todos os torcedores do Grêmio Esportivo Brasil, mas muita gente se sentiu ofendido. Então, para o presidente não é o papel ideal, mas, repito, dá para entender as declarações do presidente Ricardo Fonseca. É muito compreensível entender a reação dele, é muito compreensível entender a maneira com que ele reagiu. E, claro, dá para não concordar com o que ele disse. Perfeito? Acho que ficou bem claro, né? Acho que ficou bem claro porque o que eu coloquei no Twitter acabou não ficando claro. Então, é um erro meu de não deixar as coisas claras e não deixar as coisas transparentes para quem é meu seguidor e para quem acompanha o meu trabalho. Bom, sexta-feira foi dia de saída no Grêmio Esportivo Brasil. Até ontem a gente trouxe essa informação na Rádio Pelotense de que poderia haver mudanças. E até por uma questão de segurança, o Brasil acabou dizendo que era para segurar essa informação porque o EduPES estava de saída do Grêmio Esportivo Brasil e na manhã desta sexta-feira acabou sendo formalizada a saída do EduPES. EduPES, então, não faz mais parte, não vai ser mais colaborador do Grêmio Esportivo Brasil. Repetindo, o EduPES não era funcionário do Grêmio Esportivo Brasil. Ele tem uma empresa e essa empresa presta serviços para o Brasil, seja serviço de consultoria, seja serviço na área de sócios ou seja outros negócios. O problema é que começou a sair muita gente, começou a sair o Quila, mais uma vez por pressão, o Quila acabou abandonando, o cara teve problema no coração, enfim, teve que cuidar da vida, agora está lá no ABC, está lá no Remo, melhor dizendo. Então, ele teve que sair por ser contestado por muitos torcedores ou pelos torcedores que vão para as redes sociais e acabam repercutindo ainda mais. Então, o Quila acabou saindo, enfim, outros dirigentes acabaram saindo e ficou somente o Ricardo, o Giovanni Alcântara e o EduPES. O EduPES estava também ajudando tanto o Ricardo como também o Giovanni nessa questão do futebol. Ele estava contratando, o Edu estava negociando com os jogadores. Ele estava procurando jogadores do mercado. Então, ele foi inicialmente trazer para o Brasil para fazer uma função e acabou acumulando outras pelas saídas que aconteceram durante esse período em que ele esteve no Grêmio Esportivo Brasil. Enfim, isso aí é o problema do presidente. O presidente que não conseguiu trazer um gerente para tocar o futebol, é um gerente de futebol e acabou passando também esse papel para o Edu, que era o executivo, que era mais da parte administrativa, da parte social do que propriamente envolvido com o futebol e também com o Giovanni Alcântara. Então, agora o Brasil vai buscar um novo profissional para essa área. Acredito que o Edu pode não ter tido um papel tão importante no que ele foi contratado, que é no quadro social, mas em outras áreas ele acabou trabalhando e trabalhando muito bem, principalmente na questão aí, na negociação do material esportivo. Ele foi o cara que foi atrás desse material esportivo, dessa fornecedora de material esportivo, da marca própria. Então, é preciso separar as coisas. Se ele não estava rendendo na área que ele foi contratado, na área social, mas em algumas outras áreas, o Edu acabou dando o resultado que o Brasil, que o clube, no modo geral, que o presidente, no modo geral, queria. Então, o Brasil hoje tem uma marca própria, tem um uniforme muito bonito, vai ter uma linha de material esportivo, vai ter uma loja própria com muitos... E essa negociação, aliás, com o material esportivo, ela é uma negociação muito importante para o Brasil, porque o Brasil, em comparação com as outras fornecedoras que o Brasil teve recente, com a Capa, com até a própria Topper, nos últimos dois anos, o Brasil, ele tem um faturamento maior, ele tem um percentual maior com a Spiller e com a marca Chavante. Então, essa negociação, ela passou sempre pelo Edu. Então, se ele, na área do quadro social, ele não deu o resultado, que acredito também que ele não deu, o Brasil não saiu dos 4 mil sócios, o objetivo era tentar chegar a 8 e a 10 o Brasil não conseguiu, então, ele acabou não conseguindo dar a sua contribuição na área em que ele foi contratado. Mas, em outras áreas que acabaram caindo no colo dele, ele acabou dando essa resposta. Então, acho que o Edu não é o principal responsável, o único responsável pelos problemas do Brasil. Acho que tem mais gente responsável, é preciso dividir essa culpa. Mas, claro que ele acabou não dando resultado naquilo que ele foi contratado. Certo, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com a galera, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu prometo aí trazer mais vídeos, falar mais a respeito do nosso futebol. O próximo vídeo vai ser a respeito do Pelotas, declarações do técnico Luiz Carlos Zinck e também do volante Vacaria. A todos um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!